Pinduca Você saiu fora Deixou a cartela de comprimidos vazia Um tubo de pasta amassado No canto mais podre da pia Os DVDs de Videoteca da Folha Na minha geladeira Só tem neblina Tipo a Janet Leigh Tomando banho e psicose Eu penso na gente E retalho tudo Eu leio meia página de qualquer bóspito Eu apareço Bebo a festa inteira e sumo Eu tô de bode Revela o Hitchcock Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Ah, eu tô de bode Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Revela o Hitchcock Diego Basanelli Diego Basanelli Revela o Hitchcock Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Revela o Hitchcock Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Revela o Hitchcock Revela o Hitchcock Eu tô de bode Cortando os pulsos Com uma faquinha De rocambole Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Longach Eu tô de bode Revela o Hitchcock Ah, eu tô de bode Revela o Hitchcock Revela o Hitchcock Revela o Hitchcock Revela o Hitchcock Enquanto o caracter explica o atanaba que dá o estoque eu tô de bode revendo o hitcock eu tô de bode revendo o hitcock vindo cá guarda sua culpa e vem pro bar eu tô de bode revendo o hitcock 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 eu tô perto olha lá O corpo que cai Nossa, é o Brunca do Verão De novo?